Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que eu fiz esse coração aqui. Ele é um coração em 3D, olha, ele fica de pezinho. Então eu fiz ele para você presentear, como uma embalagem assim, você pode colocar bombons aqui dentro, o que você quiser. Algum presentinho, de repente até um ovo de páscoa não muito grande também cabe aqui. Coloquei glitter nele, na parte de trás eu não coloquei. Então, espero muito que vocês gostem, se vocês quiserem depois vocês podem usar como um porta-retrato, vocês podem colocar uma fotinha aqui dentro, que ele fica assim, né? Ou colocar na parede. Enfim, várias utilidades para esse coração 3D. Espero muito que vocês gostem deste vídeo, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL